1, 2, 3 Está entrando no ar o programa Socorro Mendonça Estamos começando mais um programa Socorro Mendonça Aqui na nossa TV Mais, canal 12 Pessoal, nosso programa de hoje nós vamos receber o empresário e engenheiro civil Adolfo Baldin Então pessoal, eu mesmo não sabia que o Adolfo Baldin era engenheiro civil Então hoje nós vamos contar um pouco da história do Adolfo Baldin Onde o pai dele foi um dos fundadores da nossa cidade E mais pessoal, contribuiu Se hoje o Peruíbe está nesse patamar, nesse crescimento, nessa evolução Então existem aquelas pessoas lá no passado que fizeram parte da história do Peruíbe Adolfo, tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, obrigado quem nos assiste aí na TV Mais, aí no canal 12, no novo canal Que tenha muito sucesso aí E tenho certeza que é mais um canal para contribuir com notícias E vocês estarem bem informados a respeito da nossa cidade Que isso que é muito importante Obrigado aí, Socorro, pelo convite Adolfo, é assim, vamos começar a falar da história do seu pai Eu acho que seu pai é uma pessoa que nunca deverá ser esquecida aqui na cidade de Peruíbe E vocês, né? Você, seu irmão, com muita eficiência carregaram o nome do pai de vocês Com muita maestria, com muita honestidade Isso é muito importante Mas quem era o seu pai Ambrósio Baldin? Como que ele chegou na cidade de Peruíbe? Então, Socorro, meu pai, ele se apaixonou pela cidade literalmente na Lua de Mel Ele casou dia 7 de março de 64, dia 8, meia-noite, né? A zero hora, eles chegaram de Tlem, na época, para vir para Peruíbe, ele tinha que vir de Tlem Ele veio para Peruíbe, passou a Lua de Mel aqui com a minha mãe No Costão, na época da Biquinha, hoje eu fiquei sabendo que a Biquinha praticamente quase não existe, né? Era um local assim que eu guardo a memória da minha infância Eles gostaram tanto de Peruíbe e que daí eles continuaram a vir praticamente todo final de semana para Peruíbe de Tlem Procurando um local para construir e fazer uma casa de veraneio a princípio Meu pai construiu uma casa na Rua 9 de Julho E aí depois, em 69, nós viemos morar definitivamente em Peruíbe Aí meu pai, ele saiu da empresa onde ele trabalhava, que era a Baterias Durex lá em São Paulo Com a indenização que ele tinha do Fundo de Garantia, junto com meu tio Ângelo Baldin Eles compraram o depósito Pelmar do Nicolau Cuc Aí de 1970 até 73, eles ficaram no depósito Em 73, eles venderam novamente o depósito para o Nicolau E em 74, meu pai alçou o voo sozinho junto com a minha mãe Minha mãe, ela tem curso de administração de empresa, escola de comércio Fez escola de comércio em Barão de Mauá Então os dois juntaram, né? Minha mãe na parte administrativa e meu pai na parte industrial E aí eles começaram com fábrica de bloco e lajes E para o conhecimento, a lajes em Peruíbe é pioneira pelo meu pai Ele foi o primeiro que colocou Quando em 74, meu pai, dia 1º de dezembro de 74 Que começou a iniciar o depósito Ambrós Baldin Que é hoje, até hoje, continua referência na cidade Graças a vocês, muito obrigado por nos prestigiarem Meu pai, ele montou o depósito junto com a minha mãe Então, e nós continuamos em 88, quando eu me formei Eu vim em definitivo, meu irmão já estava no depósito E aí meu pai, praticamente meu pai e minha mãe Eles deixaram o depósito nas nossas mãos Mas sempre o meu pai, ele sempre ia todos os dias no depósito lá Em 1982, é importante salientar Meu pai entrou na política como vice-prefeito Candidato a vice-prefeito do Mário Muro, PMDB Existiam dois, na época em 82 Existiam somente dois partidos A Arena e PMDB E na época permitia a legenda Ou seja, cada legenda podia ter três candidatos Do lado da Arena teve o Benedito Marcon de Sodré e o Luciano de Bona Os dois candidatos da coligação O Benedito Marcon de Sodré com a Vilma Carmen Castan de vice E o Luciano de Bona, o vice é o Francisco Púlcio Grego E do lado do PMDB eram três candidatos O Mário Muro, Arnaldo Pasqualino e o Dr. Farias E meu pai foi, de uma forma inédita, vice dos três do PMDB Que isso? Ele foi vice dos três Não podia isso Ele foi vice dos três do PMDB Na época eu tinha 17 anos Eu sei de toda essa história Porque o meu pai sempre fez questão que eu participasse com ele na política Então eu ia junto com o meu pai lá para São Paulo Na época o Mário Muro apoiou para deputado estadual E ganhou, foi vitorioso O Arão Teixeira Nós estivemos no Rio Grande da Serra E existia toda uma campanha Eu mesmo com 17 anos só não fui candidato Porque eu tinha 17 anos Se tivesse 18 poderia ter sido candidato já a vereador naquele tempo Mas aí, toda essa história do pai de vocês Que foi um dos que ajudaram o Peruíbe a crescer Se a cidade hoje está no patamar Tiveram pessoas importantes como o pai de vocês Vocês carregaram um nome que eu acho que é muito forte Tanto na política como você falou O serviço de três é inédito Antigamente podia tanta coisa Mas as coisas foram mudando Os políticos foram mudando os rumos das políticas E dificultando mais às vezes as coisas Ou se beneficiando mais às vezes Mas assim, voltamos já já A Farmaz do Jardim Ribamar e da Estação Está credenciada na rede Aqui tem farmácia popular Idealizada pelo Ministério da Saúde E o Governo Federal Que oferece aos brasileiros remédios de graça Para asma, hipertensão e diabetes Através do programa Saúde Não Tem Preço Além de oferecer medicamentos em até 90% de desconto Para asma, remite, colesterol, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, Fraudas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos e anticoncepcionais Só precisa trazer sua receita médica válida da rede pública ou particular Seu CPF e documento com foto Da Farmaz do Jardim Ribamar e da Estação E no site www.saude.gov.br Aqui tem farmácia popular Você encontra a lista dos medicamentos e fraldas disponibilizados pelo programa Aqui tem farmácia popular Farmaz agora com 3 lojas para melhor atendê-los Farmaz Ribamar Na Avenida Padre Anchieta Número 2592 E o telefone 3455-7766 Farmaz Estação Na Avenida 24 de Dezembro Número 635 Telefone 3455-3655 E Farmaz Vila Romar Na Avenida Luciano de Bona Número 2027 Dentro do Supermercado Crio Telefone 3453-4187 Hoje somos uma rede Nossa força é a união Nossa marca é o sorriso Pintado no coração Mais, queremos mais Eu me orgulho de ser para mais Mais, queremos mais Eu me orgulho de ser para mais A Casa do Palmito oferece a seus clientes Palmitos com procedência e selo de qualidade Na Casa do Palmito você encontra o verdadeiro palmito pupunha Palmito orgânico e muito mais A Casa do Palmito oferece também Mozzarella, requeijão e manteiga de búfala Temos também doces a base de banana Licores, sucos e vinhos Além de carvão ecológico Casa do Palmito agora em novo endereço para melhor atendê-lo Avenida Padre Anchieta 4.121 Cidade Nova Peruíbe Fones 3456-3748 E 99106-7724 Casa do Palmito Adolfo, aí vocês assumiram o comando do material de construção Ambrosio Baldin Quantos anos você tinha? Como que foi essa transição? Como vocês receberam esse legado que falassem Poxa, é o nome do meu pai Eu tenho que ser uma pessoa honesta Eu tenho que ser uma pessoa com credibilidade na cidade Porque dá uma sequência Nem todos os filhos conseguem dar sequência no que o pai planeja No que o pai deixou Como foi isso para você na época? Então, já existia um certo assim O fato de eu ter ido para São Paulo estudar engenharia Meu pai sempre foi um incentivador por causa da fábrica de lajes Então, é uma das poucas fábricas de lajes na cidade Que tem um engenheiro por trás Que realmente é na fabricação desse produto O que nós temos, que eu acho assim Tanto meu pai quanto minha mãe No falecimento do meu pai eu fiz uma homenagem No momento lá, fúnebre lá Antes de fechar o caixão junto com o meu irmão Eu falei o seguinte Que o meu pai deixou para nós três heranças Trabalho, dignidade e honestidade Muitos pensam que talvez a maior herança Sejam os bens, os patrimônios Mas eu falei Mas na realidade o maior patrimônio que o meu pai E a minha mãe nos deixa É exatamente essas três coisas E isto não nos será tirado Entende? É essa que eu acho que é a parte importante E o interessante Não foi Meu pai faleceu e nós viemos assumir Eles estavam vivos E eles já estavam cansados Queriam passar a peteca para outros Como diz a história E aí o meu irmão Sempre na área No tino dele Administrativo lá Comercial Comercial E eu administrativo E a gente então continuou Isso daí Esse legado E a gente vem trazendo Até hoje Eu digo assim que Muitos até falam que É fácil você ter Herdeiro Mas o meu pai Ele teve talvez a felicidade De ter sucessores Porque isso é um diferencial Que a gente procura honrar Até hoje Exatamente disso daí Agora vamos falar De você Então as pessoas Que estão nos assistindo Então o Adolfo Baldin É engenheiro civil Para mim a novidade Talvez para vocês aí Que estão nos assistindo Que já comprou lá No depósito deles Que são clientes Como o Adolfo É uma pessoa mais recatada O Baldin A gente encontra o Baldin Tudo quanto é a esquina Mas o Adolfo Já é uma pessoa mais recatada Mais caseira A gente não encontra Assim tantas Tanto assim Nas ruas Com tanta frequência Quanto o Baldin Mas assim Vocês que estão nos assistindo Que moram aí no Caraguava Vocês que moram aí No Ruínas Que a TV vai até lá Caraminguava No centro Todos os bairros Aqui de Peruíbe Então o Adolfo Baldin É engenheiro civil Mas aí Vamos falar uma parte importante Que você Foi diretor Fala um pouco Dessa sua trajetória Que você trabalhou Já na prefeitura Também de Peruíbe Desenvolvendo um cargo Foi diretor de planejamento No ano de 2001 E na realidade O meu pai Não só Isso que eu ia falar Em 74 Quando ele montou o depósito Foi o sexto depósito Na cidade Só existiam 5 depósitos Na cidade Meu pai montou O depósito Ambrós Baldin Foi o sexto depósito Dentro da cidade de Peruíbe E hoje Então nós podemos dizer Que nós somos Porque como os outros 5 Já fecharam Não existem mais Nós hoje somos Efetivamente O depósito material De construção Mais antigo Da cidade de Peruíbe Desde 1974 Então nós vamos agora Completar 43 anos De existência Trabalhando dentro 43 anos 43 anos De existência Trabalhando Quase a idade de Peruíbe Exatamente Quando meu pai veio aqui Eu falei Puxa pai Ele chegou Ele viu duas Duas coisas Que são Eu falei assim O que você viu Na cidade de Peruíbe Que isso eu perguntava Sempre pra ele Meu pai Os últimos 7 anos Da vida dele Teve Parkinson E eu sempre tinha Que recorrer a ele Com o problema médico Que nós temos aqui Na cidade Neurologista Só tem em São Paulo Então eu tinha Que levar ele E ele é uma pessoa De muita conversa Quem conhece Conheceu o Ambrós Baldin Ele sempre contava piada Ele tinha um timing Pra contar a piada Que era fenomenal Pra contar a piada Que era sensacional E decorava as piadas De forma brilhante E tanto é que tinha clientes Que falavam Senhor Ambrós Qual que é a piadinha hoje Perguntava isso daí E outra coisa Que ele sempre foi pioneiro Em algumas coisas Por exemplo Pouca gente sabe Que meu pai Foi um dos Ajudou a fundar O Rotary de Peruíbe O Rotary Club de Peruíbe Foi fundado por ele Ele O doutor Jorge Poupesco O saudoso Jorge Poupesco Enfim Outras pessoas Foram os fundadores Do Rotary Club de Peruíbe E também meu pai Foi fundador Da Associação Comercial Industrial Agrícola de Peruíbe Sendo o primeiro vice-presidente Da associação Junto com o senhor Elias Dib Que foi o primeiro presidente Então Adolfo Então seu pai Ele sempre era envolvido Nas causas Além de ser um empresário Quer dizer Então ele trabalhava Muito pelo social também Sempre trabalhou Ele se envolveu Com o Rotary Ele se envolvia Com associações Ele se envolvia na política Então era um homem Polivalente Exatamente Polivalente E incrível que ele só tem Seis meses de escola Sério? Sério Só tinha seis meses de escola Eu digo o seguinte Que ele é um autodidata Uma pessoa que leu muito Mas ele leu por conta própria Ele não estudou Não porque ele não quis Mas que não podia Naquele tempo Ele começou a trabalhar Com cinco anos No café Com cinco anos de idade Ele já trabalhava no café Lá em Ribeirão Preto E enfim Daí depois Como não tinha escola Naquele tempo Ele teve seis meses Esparço E ele era uma pessoa Autodidata Isso daí É uma coisa assim E ele sempre foi Participou dessa Ele foi para a política Em 82 A convite Do Do Birajara Russomano Pai do Celso Russomano Ele que levou o meu pai E tem uma ficha abonada Por ele Pelo saudoso Birajara Celso Russomano Você tem essa ficha? Eu tenho que procurar Tenho lá Você tem que procurar Então vamos mostrar um pouco É Tá meio difícil lá Mas o O seu Birajara Mandou até de presente Via cartinha Essa ficha E o meu pai Ele sempre foi um incentivador Que eu ou meu irmão Nós estivéssemos engajados Na política E eu até perguntei Para o meu pai Eu falei assim Pai Eu sou uma pessoa Assim mais Retraída Com o tempo Logicamente A gente precisa Participar da Política Eu digo o seguinte Existe A política ruim E a política boa Mas nós dependemos Só antes de você Falar de política Vamos agora Um pequeno intervalo comercial Porque o papo aqui Está muito importante Com o empresário Engenheiro civil Adolfo Baldin Onde é proprietário Ali do Casa de construção Ambroso Baldin Que já tem 43 anos Na cidade do período Pessoal Quatro décadas Quatro décadas De muita credibilidade Não é para qualquer um não Viu Então isso é muito importante A história Do Adolfo Baldin Ali Do material de construção Ambroso Baldin Vamos a um pequeno intervalo Voltando já já Com muito mais aqui Tchau 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 Tchau